New Deaths Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar Estou no som da galera onde te conheci Esperando por você, curtindo o novo príncipe Lá, vai, fogo! Joga pra cima! Vai, Patrinha! Lá vai, fogo! O parceiro Taylo está registrando tudo mais uma vez com a gente! Vai, garoto! Alô, Tentinha, alô, cara do rock! Não existe bandeira que eu não posso atravessar Vocês! Não existe nada, somente Deus Eita! Você me prendeu e agora chora Joga pra cima! São amores, amores que matam Só quem lembra! Só quem lembra! Vai, fogo! O bagulho doidou no Mega! Joga! Everybody's going to the party, have a real... E doida! E doida! Vai, fogo! Go! 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 Go!